Minha nossa, Júlia, é desafio de alimentação, é desafio de meditação, é desafio de tudo, é desafio de exercício, sim, é desafio. Chegamos na reta final e vamos nos desafiando cada dia mais. Lembre-se, o nosso desafio de hoje é exatamente o mesmo do que o anterior. Então, você vai fazer o seguinte, 20 burps, 20 agachamentos com salto, 20 flexões de braços, depois 15 burps, 15 agachamentos, 15 flexões. Finalizou, 10 burps, 10 agachamentos e 10 flexões e finaliza com 5 burps, 5 agachamentos e 5 flexões. O que você precisa? Bater o cronômetro no início, bater o cronômetro no final e mandar para mim o tempo de execução desse desafio. A ideia é fortalecer mais o seu corpo, trazer mais nível de condicionamento, mais explosão e realmente queimar mais calorias nessa reta final agora. Então, vem comigo, capricha nesse movimento, capricha nesse desafio, porque essa semana também vamos iniciar o desafio dos 10 dias. Então, é um conjunto aí de uma mudança incrível nesses últimos dias aí do programa. Capricha e lembra de me mandar tanto o teu grau de dificuldade dos movimentos, se te teve alguma dificuldade de execução desse desafio e o tempo. Aguardo, tô ansiosa pra saber. Tchau, tchau.